Bem-vindos finalmente! Último episódio da nossa série The Last Door, quarto episódio da segunda temporada, que é a temporada final. Ai, que tristeza, eu queria que esse jogo continuasse, mas tem que acabar um dia. E agora nós vamos jogar o novo episódio, o último, Beyond the Curtain, a lenda cortina, finalmente. Após entrar a força dentro do véu, Wakefield explora a Terra da Neblina, onde a verdade final será revelada. A Terra da Neblina, ele tá em Sampa, pelo jeitão assim, ele deve estar no Ibirapuera, pela imagem aqui. E vamos lá. Informação desnecessária, eu vou gravar o jogo direto, é lógico, eu vou cortar o vídeo em pedaços, mas eu não vou ficar anunciando, é, eu vou parar o jogo aqui, a gente se vê no próximo, porque o primeiro vídeo do terceiro episódio deu 40 minutos, eu cortei muito, eu demorei pra cortar. Dessa vez eu só vou gravar solto, e quando eu achar que eu tiver que cortar, eu vou cortar. Ai, vamos lá. Enfim. E esse eu tô jogando Blind mesmo, não faço a menor ideia do que vai rolar. O Dr. Wakefield atravessa a viaja para a ilha de Ellesmoor, para procurar pela ancestral Cronomidian, o suposto caminho para o outro lado. Ele descobriu que os habitantes da ilha escondiam um terrível segredo, dentro do seu primordial terror, em rituais estranhos para atravessar a porta, e voltavam como criaturas abomináveis. Wakefield é subjugado a esse ritual e transportado até a terra da Garoa Infinita, onde ele finalmente parece ter se encontrado com o seu paciente perdido, The Witch. Ai. E agora? Ele deve ser impedido. Quem? Eu sou o Alexandre! Nós não viemos de tão longe. Nós não chegamos tão longe, né? Para ver o nosso trabalho arruinado agora. The Witch? Vamos lá. Caramba. Nós deixamos as ondas negras do mar atrás de nós e caminhamos por entre a neblina. Naqueles tempos, nós vimos o vento partir a neblina revelando uma terra arrasada, embaixo de um sol morto, de um sol moribundo. No começo, eu não podia desfalar muitas questões, eu fiz muitas questões, mas The Witch apenas respondia com grave silêncio. Eventualmente, eu acabei ficando quieto também, resolvi seguir meu paciente. Eu não sabia nada daqui. Para onde eu não sabia ir. Nós caminhamos por entre o deserto vasto sem nenhum tipo de objetivo. Em algumas ocasiões, sombras vagas apareciam na distância, por entre as torres derrubadas e cidades abandonadas, junto com as dunas horripilantes. O que é que você achou do The Witch ficou só de papo? A passagem do tempo perdeu o significado. Eu devo ter atravessado o mundo em toda a minha vida. Toda a vida do mundo, nossa jornada pela eternidade. Então, o homem ao meu lado, que eu segui por tanto tempo, parou. Ele falou pela primeira vez. Nós estamos próximo do Therese Holt. O que é isso? É o ponto de partida, doutor. O primeiro lugar para olhar. Eu estarei esperando do outro lado. Lembre-se disso. Eu não irei estar aqui para sempre. As trevas irão iluminar o seu caminho. Mas então você estará sozinho. Além da cortina. O que é isso? O Jeremias já me abandonou? Agora a gente tem que sair do lado. O que o meu companheiro quis dizer? O lugar que segura? A fortaleza? Seria isso? Eu sabia disso. Estranhas memórias retornaram a mim. De uma outra vida. Antes que o deserto fosse tudo. Ah, ele meio que esqueceu da vida humana dele. Ele entrou no véu e esqueceu tudo. E nessas palavras criptas... A escuridão irá iluminar o seu caminho. Nessa também não foi a primeira vez que eu as escutei. Então era de um sonho. Um sonho terrível. Quando eu comecei a seguir o caminho do meu paciente perdido. E acabei tomando o meu primeiro passo para descobrir os segredos do mundo além do véu. Ah, no primeiro capítulo! Trevas irão iluminar seu caminho. Foi no primeiro capítulo. Vocês estão lembrados? Será que era o... O David que estava atrás da parede? Não sei se... Não lembro. E nesse lugar, as sombras ancestrais criadas pela humanidade ressoam tremendo e de terror. O nome é Zaylatal. A última cortina. Também lembro da primeira temporada. A luz flagelante deste sol morto está sangrando, está petrificando os meus dedos. Meus olhos queimam. Eu posso sentir eles derretendo como seda de vela. Nossa. Essas ruínas, como foram construídas há muito tempo, até um tempo esquecido, garantem acesso à última fortaleza? Você é bem-vindo para entrar nas ruínas, mas você vai precisar encontrar a sua própria chave para poder alcançar a fortaleza. Fortaleza é Fortress, né? Mas, enfim, é um nome provisório. O homem na entrada disse que essas ruínas contêm acesso para a fortaleza, mas eu não vejo nada. David disse, esse é o ponto de início, o primeiro lugar para olhar. As trevas irão iluminar o seu caminho. O que ele quis dizer? Isso é como um pôster para um show de teatro, mas não há nenhum título ou data. As quatro testemunhas, de novo. Talvez seja útil. Ó, o padre Ernest, o Hugo Ashton, que foi para o saco, o Alexandre, o mais alto, e o David. Não é nada além de ruínas, mas o que o David quis dizer? As trevas irão iluminar o seu caminho. Tá, vai rolar uma peça de teatro aqui em breve. Tá. É, nada além de ruínas. Definitivamente não é o primeiro lugar para olhar. Eu preciso olhar outras coisas. Amigo? É, é a mesma coisa. Esse cara, pelo menos, vai falar a mesma coisa. Tem algum... Ah, tem. Olhe para o céu. Ele alcança a terra, mas nunca se encontra com ela. Pode ver a magnitude desse ilusão de infinito. O frio é intocável. Todo é abraçante. Trevas. Todas as trevas abarcadas. Isso é o último limite para a fortaleza. Não muito longe daqui, o negro, as negras ondas da verdade irão lavar o véu que cobre os olhos humanos e vai cair. Nossa senhora. Não sei o que você está fazendo aí. Não existe morte sem renascimento. Não existe escuridão sem despertar. Tá. Que isso. É um caminho no meio da floresta, mas as árvores são muito densas para eu seguir. Ah, aqui tem um caminho. Vai se abrir em algum momento, provavelmente. Nossa, esse povo aqui é tudo povo que era do Playwright. Eu estou muito cansado para continuar procurando o que foi nos prometido. Ah, eles foram enganados. Mas pelo menos aqui eu estou seguro. Seguro do terrível perigo de continuar por trás da minha própria sombra. Filho, vocês estão fudidos. O Alexandrão... Fudeu vocês. Esse caminho está bloqueado por rochas pontiagudas. Eu não consigo seguir. Peraí, isso aqui é um caminho ou é a sombra? Acho que é a sombra. Eu achei que era um caminho aqui, sabe? Se ela tem mais algum lugar para eu ir. Nossa senhora, é uma bocona dele. Ergue os seus braços, porque o Veitor chama nossos nomes. A hora chegou e vai nos tomar para voar uma última vez. Estão tudo doidos. Olha, a janelinha é acesa. Existe luz lá dentro, mas eu não consigo ver o quarto claramente. E aqui está bem escuro. Está achando de entrar na casa? Deixa eu dar uma volta, ver o que tem. Opa. Pedras estão empilhadas contra a parede. Como se estivesse escondendo algo. Não dá para eu mexer aqui. O que é isso? O chão... Nossa, o chão está ensopado de sangue. Penas negras estão jogadas. O que aconteceu aqui? Um gramofone. Um velho gramofone. Não tem nenhum disco. Isso está lembrando a primeira fase da primeira temporada. O primeiro episódio. Dá para ir mais para cá. Dá para eu seguir aqui. É, o gramofone. Vocês lembram? Os corvos que estavam matando os outros. Só não lembro das pedras. Ah, não. E daí, essa aqui é no lugar onde estava o gato preto. Vamos entrar na casa, que lembra um pouco, deve lembrar um pouco a casa do meu amigo, morto Anthony. Ó, até o relógio de pêndulo, dá igual. O pêndulo... As batidas do pêndulo são extremamente lentas. Como se estivessem querendo manter o tempo neste lugar. Nossa, tem uma silhueta aqui. A silhueta... Nossa, é uma mão saindo da boca. A silhueta de uma cabeça estranha. É, pinturas que não tem forma ou composição. Elas são apenas uma sombra uniforme de puro negro. De um negro imaginável. Inimaginável. Não tem nada dentro da gaiola. Ou tinha algo, eu acho que eu trouxe errado. Parece alguma espécie de raiz. Parece ter a forma humana. É a mandrágora, já ouvi falar. Tá, começo por aqui. Brancado. Eita, o porão. Não dá pra cá, não dá pra lá, não dá pra cá, não dá pra lá. Ai! Tem alguma coisa dentro da grade, da gaiola. Uma sombra está olhando pra mim com olhos mortos. Oi, coisinha. Eu posso ver alguma coisa nela. Não, através dela. Através dela eu estou olhando para o... Infinito... Infinito negro. De alguma remota distância. Eu posso ver as formas de cores voando lá no meio, fazendo padrões impossíveis. E... Jeremia de White. Edward Street. 24. Westminster. London. Correto. Eu devo parar de ficar olhando para a carta e mandá-la fazer o plano funcionar. Mas, então, o quê? É... Liderar meu velho amigo nessa jornada perigosa? Esse é o Anthony? A sombra se foi. A sombra era o Anthony? Porque aparece a casa do... Tem alguma coisa dentro da grade. Uma chave rústica. Provavelmente vai abrir... Tá. Aquele devia ser o Anthony. Antony. 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 A esposa do Anthony. É o Anthony. Tanto sofrimento, quantas mortes. Pelo que? O que foi que nós conseguimos? Puta, Anthony, era você mesmo. As palavras do meu pai, tanta coisa aconteceu por causa delas. A Alexandre jurava que dessa vez nós iríamos conseguir. Que o Ropoi iria nos ajudar, iria melhorar nossos erros e nos libertar dessa coisa terrível. Mas nós não devemos aceitar as consequências por nossas ações? Tantos testes que foram feitos para tentar encontrar, mas agora o que nós tivemos... Todos esses livros, o seu conhecimento secreto escondido por gerações, esperando por alguém para encontrá-los e depois escondê-los novamente. Olha o lince dele. Meu querido companheiro que manteve tantos segredos comigo durante as noites de research, né? A carta... Essa carta... Será o suficiente, eu acho. Está na hora de enviá-la. Eu estou apenas... Eu apenas não sei se é a coisa certa a fazer. Eu nem vi o resto das coisas. Eu ia ver o alçapão, tentar abrir a porta. Ah, a sombra se foi. Um disco. Um disco negro. Deve ter alguma coisa. Existe uma grande rachadura na parede. Tá. Que alguma luz faz alguma luz entrar. Não dá mais para ir para cá. Tá, eu já sei onde tocar esse disco. Espera aí, tem alguma coisa para cá? Não, não tem. Quando eu ponho o disco no gramofone, começa a girar sozinho. Espere. O que é? Essa melodia está vindo de dentro da casa? Não estou ouvindo nada. Põe a mandrágora aqui. Não preciso cobrir a raiz com o sangue. O cartaz? O posto seria arruinado aqui. Não. Não. É o Carnaval de Veneza tocando. Abriu uma porta. É apenas a sombra do lince projetada na parede. Não é, não. Agora ele está tipo... Um lince. Sobe, né? Está trancado. Parece que é um... Parecia um lince empalhado, mas eu acho que ele é feito de cera. Ah, eu acidentemente quebrei um pedaço da sua boca. Deixa eu ver essa... Mandíbula. Tá, será que eu consigo abrir com isso? Não. Não, deve ter alguma coisa dentro da boca dele. Calma, né? Agora você está com o meio e a mandíbula. Como uma mandrágora. Tá. Tem algo novo aqui? Opa! Tem um gato morto no... No chão. Eu acho que ele está aparecendo. É... Seus olhos estão faltando. Ah, tadinho. Ai, tadinho! Tem alguma coisa perto da boca. Ai. Tem alguma coisa perto da boca dele. 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 Obrigado.